E no vídeo de hoje, mano, é aquele vídeo, vídeo de despedida A gente tá indo lá no aeroporto Lá no aeroporto, deixa eles Deixa eles, o meu cunhado já tá aqui dentro, orando com a minha irmã Que eles têm esse costume, né, que eles são gospel Eu sou também, né, e eles sempre oram antes de fazer qualquer viagem Pra dar certo, né, pra Deus abençoar, pra Deus proteger A gente tá aqui se arrumando quando eles tão orando lá Agora é 5 da manhã, 5 e alguma coisa E isso, e a gente já tá indo pra lá, ó, tá do lado E aqui minha irmã, já oraram? Já. Nem separaram nós E antes da minha irmã ir, mano, porque antes que eu me esqueça Vou mostrar pra ela a placa de 1 milhão que ela não viu ainda A placa adorada, pra tu ver pessoalmente Top, né, tão correria Pega aí, pode pegar com ela Essa é porruda, mano É linda ela Top, né Essa que é de 1 milhão Felizão, é Pois é, essa aqui é a placa Vocês merecem, ó Vocês merecem porque a gente viu esses dias, a gente presenciou O tanto, o tanto do esforço de vocês É, o tanto que dá trabalho fazer cada edição E muitas das vezes esse trabalho não é reconhecido, né A gente presenciou também os comentários de alguns vídeos Sim E isso acabou, gera uma certa insatisfação, né? Mas é consequência, né, do trabalho E a gente vê que a mídia é isso Trabalhar com mídia é isso Você nunca consegue agradar todo mundo Sim Mas isso não é impedimento Pra vocês deixarem de continuar o trabalho de vocês Vocês fazem um trabalho maravilhoso Vocês dois juntos E continuem com isso Independente de comentário Independente do que as pessoas vão achar Continuem com o trabalho de vocês Que é um excelente trabalho Que Deus abençoe E que dê tudo certo no futuro de vocês dois É isso aí, amém Amém Só vamos agora Elisa e a Elisa olhando no espelho E Elisa quer ficar bonita, é? Pode viajar É? Quer ficar bonita, é pra viajar? Tá pra cara da vovó? É? E cadê o abraço do tio? Chega lá, ele vai ficar perguntando Cadê a tia Jane? Cadê o tio Eli? Vai perguntando Daqui da hora que a gente embarca Até chegar lá em casa Último abraço Apertado Abraço da saudade Só partir, né? E aqui na frente Olha quem já chegou Foi o Evandro Que ele vai com nós também E aí cachorra? Mano, foi 20 dias Que passou muito rápido Eles mal chegaram Já estão partindo Foi muito rápido mesmo Mas a gente aproveitou bastante Foi em vários balneários Com eles Eles conheceram a cidade E foi muito da hora Eles gostaram muito Tenho certeza Hora de ir embora E aí cunhado Que é que tu achou daqui Mano Só que leve Certo? Gostou? Esses 20 dias Passou voo, não foi? Rápido Rápido demais Aproveitou bastante Trabalhou Conheceu a cidade Se divertiu Que meu careca Colocou água da fonte Na careca Pra ver se nascar Se daqui com 10 dias Nesse cabelo Tu avisa nós, tá? Nós, deixa É isso, mano E por que tu vai pra esse carro, mano? É pra morrer pro carro da Jeff Igual nós Esqueci do carro Que é pra entrar Bicho, tu não é sábado É a maior Vou ter que buscar a chave Lá correndo Meu Deus Chaves Voltei aqui sim, mano Porque eu esqueci da chave do carro Né? Foi ela que tá lá esperando Tá aqui já a chave do carro Mano, eu vou lá abrindo Que ela vou me arrumar Pra tirar o cabelo Lá dentro do carro Porque não deu tempo Tá correria Te acordou tarde Pronto, bicho Destravado Com sucesso O esquecimento 3.0 Eles vir aqui olhando Dizem Não vai dar um tape No celular de despedida, não? Quer dar um chute na minha canela Aqui, ó Eita Tinha que ser Pronto Ó, tá a Jeff De descer lá Alguns momentos depois Chegou a Jeff Já se penteando aqui Pra sempre Prima aqui E aí, prima Toca lá É nós, bebês Partiu, deixa eles Nós buscou Nós leva, né? É O Eliseu Com o carrinho azulzinho Que eu tô espelhando Ele olhando E aí, vai levar Pra sempre Esse carrinho, né, Eliseu? É Lembrança A gente olhou de longe A mochilinha da costinha A mochilinha Eu vou chorar aqui É Eu vou chorar aqui Que fofo, velho É, Eliseu É isso Acabou as férias Agora vamos embora, mano O cunhado ia entrar, né? Só que aqui Com a brecha Tá muito curtinha E ele é bem magrinho, né? Aí não dá pra passar ali na porta Aí ela vai ter que tirar o carro Pra ele poder entrar no carro E aí, ó Pronto Entrando com sucesso E partiu Tem ali o chifrudo E aí a gente já tá lembrando Toda vez que a gente passar aqui A gente vai lembrar Do cunhado falando Né, cunhado? Ó, ó Porque é a imaginação, né? Cada um imagina o que quer, né? Cunhado O crico pra baixo Com a asinha na cintura Procura Cadê o peixe? Não tem peixe Ó, já vem pra cima Que onda é essa, meu irmão? Olha lá, mano Ele imagina isso Imaginação Aí o que que eles imaginam? O ele foi imaginam Um dinossauro Não sei como, mas imagina É um dinossauro É um dinossauro Pitar o datchorretio E tu lhe imagina o que? Rapaz, a partir de agora Eu tô imaginando meio que o que já falou Uma garça olhando pra cima Meu Deus do céu, mano Indignado Não tem peixe Ah, não, velho Toda vez que eu passar pra esse chifudo Eu vou levar do cunhado Vai com essa imaginação dele aí Da garça real Olhando pra cima Pra baixo Pra baixo Chegremos, mano Agora só estacionar aqui o carro, né Vamos estacionar aqui no Bay Encontrar o Evandro Que já tá lá esperando a nós Evandro, tio, faz Pra nós entrar junto, né? Olha ele lá, o safado Olha só Virou fanelinha do nada Ela não tem a bojeta não, viu? Olha a prima ali Jogando seus cabelos ao vento Essa cara de derrota Meu Deus do céu Bora acordar? Leandre Mas agora falando sério O que que tu gostou daqui? Eu tenho certeza que eles vão gostar Fala aí, faça teu feedback Uhul A gente gostou de tudo Clima, trabalho Logo, logo a gente vai tá aqui de volta Amém, hein? Se Deus quiser O que que tu achou daqui? O teu feedback Tudo Trabalho, convivência, clima Achou mesmo top? Pra trabalhar Tá achando pra trabalhar de boa? Só o queijo da pistola Pobre do bacalho Falta adiante pistola Porque nós vem na frente Falta de quê? De sem educação Falta de sem educação Olha o jeito Acertou E como sempre de costume A poderosa aí, olha Sempre, mano Bem, tá aberto Top Que foi? Maldi Olha Tá, poxa Olha o seu dia aí, mano Eita, mano Tá chegando Vem que que eles vão embarcar Eles são muito de falar na câmera, não Mas eles gostaram muito daqui, né, mano? Eles falaram pra tu Botei o careca pra trabalhar Foi, trabalhou Foi com ele Que ele tá trabalhando Vocês perguntam toda vez Com quem que ele tá trabalhando É com a Ivandra, ó Com ele Tá trabalhando no envelopamento Conhecendo a cidade, né, mano? E trafé de parede Esse monte de coisa Etc, etc E deu bom, mano Trabalhou bem Conheceu bem a cidade E ele gostou E é isso Vamos procurar aqui o embarque deles Olha essa exposição Que eles fizeram aqui, mano Da Federal Muito top, né, velho? Parece coisa de videogame, mano Olha só As operações Cara, que massa, velho E o carrão ali Olha só Tem até a curvinha da Federal aqui, ó Massa, velho Aqui é onde eles vão desembarcar, mano Vão passar só o QR Code ali E daqui a gente não pode mais acompanhar eles Tchau, mano Te beijo Vai com cuidado, viu? Obrigado por tudo Dessa índio, hein? Dessa índio, hein? Tchau, filó Tá engraçado Tá engraçado Evandro Evandro, Evandro A luz Tchum Vamos sentir saudades dessa luz, viu? Meu Deus Como é que... Até eu Tchau Tchau Ai, despedida Por que despedida dói tanto, velho? Lá vai Eliseu Meu cunhado Lá vão eles embora Meu Deus, mano Lá vai Do jeito... Tchau, Eliseu Vamos ver se ela vai olhar pra trás Bora... O que que tu acha? Tu acha que ele vai olhar pra trás? Eu acho que não Bora ver se ela vai olhar pra trás Bora ver se ele não vai olhar pra trás Olha, por favor, olha pra trás Cunhado, Eliane, Índia, Eliseu Ninguém olhou pra trás, mano Eliane, Eliane vai olhar pra trás Bora ver se ele não vai olhar Olha Ela não olhou, mano Essa índia Nem o cunhado olhou Olha o Júnior, olhou Olhou O cunhado olhou A carequinha dele virando Só deu pra ver a carequinha Tem muita gente Acabou Acabou o rolê, mano Acabou o rolê E é isso, mano Foi 20 dias que passou voando, velho Eles aproveitaram muito Curtiram bastante Conheceram a lojinha da minha prima Conheceram o trabalho do Evandro E é isso Verdade Acabou o rolê É a vida Logo logo em volta aqui Não é um tchau Não é um adeus É um até logo E agora vamos encostar aqui no Starbucks Mano, acho que é assim que se fala Eu tô indo aqui pela segunda vez Já fui uma vez Não gostei do café Achei muito amargo Não gostei Mas vamos lá Vou pedir um Nescau agora Ou sei lá Alguma coisa E olha lá como é, mano O cardápio dele Isso tudo certinho A gente tá dando umas olhadas aqui No preço, mano E não agradou muito o bolso, não Né não, Evandro? Com R$9, nós compra um saco de café E fala, né? Nós dentro do estabelecimento Falando mal do café dos outros Aí o cara falou assim Vocês não vão comprar não? Aí a gente falou não Aí você meteu o pé pra cá O cunhado atualizando, né? Que ele já tá passando por lá Tá, mano A gente toma o caminho aqui do portão Quando a gente seca É mais grande aqui dentro Mas tem até dentro Ele falou que tá o caminho do portão E que é grande lá dentro, mano A gente pediu pra ele atualizar, gente Gigantão Gigantão Olha esse aqui lá dentro Ah, grandão lá dentro Lá ele A Ayla tá triste Porque ela brincava muito com o Eliseu, mano Aí o Eliseu foi embora Mas ela tá aí, ó Toda pensativa Triste Tá com saudade do Eliseu? Oh, ela vai chorar Ah, não Ah, mano Ela chorou, velho Saudade do Eliseu Foi a carinha Agora foi a Ayla Eu falei assim Tá com saudade do Eliseu? Ela começou Já tava lá Ela chorou agora Ele vai voltar Ele vai voltar Né, Evandro? Logo, logo Se Deus quiser Ele vai voltar, viu? Em alguns momentos Depois Esse Starbucks Aí saiu caro, hein? E demorou, mano Esse é o famoso Starbucks Vamos provar Esse tal desse Starbucks, né, mano? Vamos provar Ver se é bom É só esse aqui mesmo? É, só esse Tem gosto de quente Esse aqui é o de Nescau É O de café é ruim Mas esse aqui eu achei gostoso Chegamos aqui, mano Já embarcaram Moradessa Será que eles já embarcaram? Estão quase, né? Estão lá esperando Mas estão quase E agora a gente vai Todo mundo seguir seu rumo Cada um pra sua casa E é isso Vida aqui segue E vamos esperar, né, mano? A decisão E é um até logo, né? É um até logo Não é uma despedida E vamos esperar a decisão, né? A decisão deles Pra ver se... Decisão não Vamos esperar Deus abençoar alguém Pra ir lá comprar a casa O mais rápido possível Só falta vender a casa Pra eles poderem Vendeu a casa Eles vêm E a gente vai começar A procurar uma casinha realmente Porque essa casinha Que a gente viu até agora A gente só viu mesmo Pra ver se achava alguma Que agradava Mas sempre tinha algum B.O., né? Mas é isso Mas Deus vai apontar a casa certa Vai tudo no plano de Deus Bora, entra aí Na quarta Não, seis, dois Aqui, ó Na cama Pra vocês dois Que o Deus mandou Abre a mala, hein? Pra vocês dois A Jane e o Deus Que mandaram pra vocês, tá? Pode abrir, pai Pode olhar Pode abrir, tudinho Vale chorar, mãe Ela tá fazendo pico já Abre Abre a outra parte, mãe Pode abrir Baratinho Preço não importa Precisa falar o preço Presença da sua filha Gente, eu queria Eu, Neuta, Jane A gente comprou Mãe Obrigado, amiga Obrigado, Deus Presença do seu filho Seu filho da sua nora Da sua nora Vamos pra pegar um Esse aí é o da mãe Esse daí é da mãe O azulzinho é seu Pode abrir Pode rasgar o saco E aí, o que vocês acharam? A mãe Tá chorando, irmão Tá chorando Tá chorando Tá chorando Meu filho, dá um abraço Na tua mãe Tá chorando, meu filho Bonito, velho Só o filé? Só o filé Só o ouro A gente vai ter a oportunidade Logo, logo A gente vai estar todos juntos Obrigado, Deus Obrigado Se você não tivesse vindo Dentro do... Da mala junto, né? É, se você tivesse vindo Na sacolinha Olha, mas foi perfeito Vocês são o máximo Ah, mãe Que bom que a senhora gostou Foi de coração O presente meu Da Jane Da minha irmã Espero que você tenha gostado muito A gente chorou Assistindo a sua reação A senhora ficou chorando A gente ficou chorando aqui Assistindo a senhora Não, filho Não tem como Não tem como É, é A alegria A muita alegria A dor da distância A dor daquele momento Você querer dar um beijo Um abraço naquela pessoa Sim Você não poder É Não é fácil, não Não tem como Aguanta, não Tá bom Mãe, quando eu chegar em casa Eu ligo de novo Que eu tô no trânsito Com a Jane, tá? Com o homem, filho Tá Te amo, viu, mãe? Vem embora pra cá Tchau Pelo amor de Deus, meu filho Posso fazer Viver essa casa Se puder se resolver Tá Tchau, mãe Pode ser Vai lá com você Ó, ó Por depender dessa bonequinha aí Tá, tá aqui, ó Oi Oi Como é que está? Tudo bem? Tudo bem Tchau, mãe Te amo, viu? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Coitado Coitado é no trânsito Tá Parando aqui rapidinho, mano Pra avisar vocês Que eles já chegaram em casa Chegaram bem E, véi A minha irmã fez a surpresa Que eu falei pra vocês Véi Ela fez uma surpresa muito incrível Porque Ela embalou o celular Num papel de presente Pra minha mãe e pro meu pai E também Ela Deu uma mala com as roupas Tudo que a gente comprou aqui Que eu e minha irmã Juntou Pra comprar as roupas E eu e minha namorada A gente juntou Pra comprar o celular Pros dois Então ele deu esse pacote De presente pra eles E, véi Eu assisti com a gente E tava lá dentro Comendo, mano Sem brincadeira A gente começou Simplesmente a chorar No meio da comida Vem no vídeo Ficou muito emocionante Ficou muito emocionante, mano Porque, tipo A minha mãe tava chorando O tempo todo E na hora que ela abriu o celular Ela rasgou de tanto desespero Pra querer ver logo O que que era Porque tava embalado E, véi Enfim Assistam o vídeo aí Ficou muito incrível, véi Tipo, véi Nossa É muito gratificante Ver isso E, tipo Ver a reação deles Feliz O melhor foi a gente Chorando no meio Da Leroy aqui, ó Sim, mano A gente tava Até foindo de choro Ó, a Jane Ela tá gravando o vídeo Pro canal dela Que ela tá fazendo Comprir na Leroy Aí a gente parou pra comer Só que a gente resolveu Assistir o vídeo Que ela mandou o vídeo Da reação deles Pra quê? E a gente começou a chorar, mano Pessoal, olha pra gente Mas é isso, véi Muita emoção Assista o vídeo aí E comenta o que vocês acharam E é isso Tamo junto Tchau 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 Tchau